Deus está comigo, Ele é o meu grande amigo Eu sei que um dia voltará e na glória eu vou morar Às vezes falo para pensar e passo o dia a meditar Que Cristo vem me buscar e com Ele eu vou morar Um dia Ele me salvou, pois Ele é um Deus de amor Se você quiser basta crer que o seu amor vai obter Deus está comigo, Ele é o meu grande amigo Eu sei que um dia voltará e na glória eu vou morar Deus está comigo, Ele é o meu grande amigo